Olá pessoal do blog, olá pessoal do canal do YouTube. Em primeiro lugar, gostaria de me desculpar, porque faz muito tempo que eu não faço nenhum vlog. Em segundo lugar, pedir desculpa também pela qualidade dos vídeos, gente. Eu gravo com webcam, eu gravo com gravador, não fica bom, eu sei que não é assim aquela qualidade excepcional de vídeo HD e tudo mais, mas infelizmente é com isso que eu consigo gravar no momento, é isso que eu consigo ter no momento. E eu penso assim que se as mensagens estão chegando até vocês e se a mensagem dos vídeos tem sido edificadora, edificante, então eu vou continuar fazendo até quando eu sentir que Deus quer que é isso que eu faça, mesmo que a qualidade não seja das melhores, tá bom? Bom, enfim, hoje a gente vai continuar a série Ensinando aos Pequeninos, que também ficou por muito tempo em hiato, faz muito tempo que eu fiz o último vídeo dessa série, mas apesar de eu não estar ensinando em igreja no momento, em um ministério infantil, por fazer pedagogia, criança faz sempre parte do meu dia a dia, né? Então eu sempre tenho tentado estar em contato com literatura infantil, com o que tem de novo nas editoras cristãs acerca dessa questão do ministério infantil. O que eu vou falar pra vocês hoje é acerca deste livro que se chama Crianças, Firmadas na Rocha, Fornecendo às Crianças uma Base Bíblica para a Vida. O autor é o Larry Fowler e o Larry Fowler, ele é diretor executivo do programa Awana Clubs International. Awana é em inglês aquele, o nosso OANCE, né? Que é bem famoso aqui no Brasil, então ele é o diretor executivo do OANCE Internacional. Eu baseei este vídeo, na verdade, só no primeiro capítulo, que se chama Uma Imagem Não Muito Bonita, a Importância do Ministério com Crianças, que é o capítulo 1 deste livro. Pra começar, então, vamos falar sobre o que ele introduz nesse capítulo. Ele começa falando daquela imagem, que às vezes a gente vê até quadros pintados e tudo mais, de Jesus, o famoso Jesus abençoando as crianças, né? Que é daquela passagem quando eles trazem as crianças pra Jesus. Ele traz uma visão dessa passagem que eu nunca tinha pensado, talvez você nunca tenha pensado nessa visão também, mas que eu achei, assim, muito nova e muito interessante. Qual é o contexto dessa passagem? Na verdade, ele pegou a de Marcos, porque ela tá descrita em alguns dos evangelhos, não tenho certeza, assim, em todos, mas ele pegou a descrição de Marcos. Então, Marcos, no capítulo 10, nos versículos de 1 a 9, a gente vê que os fariseus, eles estavam perguntando pra Jesus acerca do divórcio, porque, na verdade, eles queriam que Jesus, eles queriam colocar Jesus contra a parede. E aí, o versículo 10, mostra aqui, e em casa, tornaram os discípulos a interrogá-los acerca disto mesmo. Então, ou seja, Jesus tava ensinando para os fariseus acerca do divórcio, e aí não fica claro, mas dá a entender que eles foram pra outro lugar, e voltaram pra casa, e os discípulos começaram a interrogar a Jesus acerca deste mesmo assunto. E aí, ele começa a explicar no versículo 11, no versículo 12. No versículo 13, existe uma interrupção, e diz, Traziam-lhe meninos para que lhe tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Então, a cena é mais ou menos assim, a pintura já é errada nisso, né, porque a pintura mostra, geralmente, eles estão com árvores, e um parque ao redor, e Jesus e as crianças, é uma cena muito bucólica, uma coisa muito bonita, né. E a gente vê aqui que, na verdade, eles estavam numa casa, os discípulos ao redor de Jesus, provavelmente uma multidão, né, que sempre seguia Jesus, e eles estavam falando sobre divórcio. De repente, as pessoas começam a trazer crianças para que Jesus as abençoe. O Larry Fowler diz que era um costume da época as pessoas levarem crianças com menos de um ano para serem abençoadas por líderes espirituais. Então, ele acredita que era isso que eles estavam fazendo, eles levaram as crianças de menos de um ano a Jesus para que ele abençoasse. Só que eles fazem isso no meio da explicação de Jesus acerca de divórcio para os discípulos. E aí, o que os discípulos fazem? Mas os discípulos repreendiam aos que traziam. E, na verdade, quem tiver aqui, que está meio implícito, é uma atitude um tanto, além de rude, um tanto egoísta dos discípulos. Porque Jesus estava ensinando eles, estava explicando para eles uma dúvida que eles tinham, e aí chegam as pessoas com as crianças atrapalhando esse momento dos discípulos com Jesus, e eles repreendem. E aí, a reação de Jesus, que ele fala que essa reação específica só está na descrição de Marcos, é, Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes, deixar vir os meninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Essa questão da indignação de Jesus para com os discípulos, ele compara que Jesus se mostra indignado, irado, em apenas dois momentos na Bíblia, na narrativa bíblica, que é somente nessa passagem, indignado com os discípulos, e na passagem em que ele se enfurece com os cambistas do tempo. Então, ele diz que isso é um momento muito crucial, muito importante, que é um momento em que Jesus, que sempre manso e humilde de coração, sempre muito amoroso, ele se indigna. E por que ele faz isso? Porque as crianças, para ele, tinham um lugar na visão dele, que não era a mesma na visão dos discípulos, na visão das outras pessoas. Então, na verdade, o que a gente vê aqui é a diferença da visão de Jesus quanto às crianças, e a visão dos discípulos quanto às crianças. Os discípulos queriam impedir que elas chegassem, porque elas estavam, de certa forma, os pais, e elas estavam atrapalhando o ensino deles, que para eles era o mais importante. E Jesus disse que não. Jesus ficou indignado com a atitude dos discípulos, e esse deixar virar meninos pequeninos, não é uma coisa, segundo o autor, não é uma frase como a gente sempre diz, né, como ele diz ainda com todo o amor, deixar virar meninos pequeninos. Na verdade, ele está se indignando, e essa é uma frase de repreensão aos discípulos. Ele estava falando, deixar virar meninos pequeninos, no sentido de, pare de impedir eles de virem até mim, no sentido de Jesus indignado com a atitude deles. Então, a partir disso, dessa visão, dessa passagem bíblica, o Larry Fowler vai nos mostrar quatro visões que nós temos nas igrejas, como igreja, como pais, como professores, como sociedade, é a visão que nós temos das crianças. A primeira visão que ele aponta, as crianças incomodam. Nessa visão que as crianças incomodam, a gente pensa o culto infantil como paralelo ao culto de adultos, e no sentido de impedir que as crianças atrapalhem os adultos de aprender. Nesse sentido, muitas vezes o culto infantil acaba sendo esvaziado de conteúdo bíblico, e o que acaba acontecendo é um ensino vazio. Ou, às vezes, nem tem um ensino. Às vezes, as crianças são colocadas lá, em alguma salinha separada, alguém passa algum vídeo, algum filme. Eu lembro de uma professora minha de uma escola dominical, que ela me falou que uma vez ela foi numa igreja, e durante o culto infantil, as crianças foram assistir procurando o NEM. Então, o culto infantil não tinha nenhum tipo de conteúdo bíblico. Não que procurando o NEM seja um filme ruim, mas não para ser passado durante um culto infantil. Quando essa visão chega à igreja, os recursos que são dados ao Ministério Infantil, os recursos financeiros destinados ao Ministério Infantil, eles são aqueles recursos de sobras, né? Eles separam todas as finanças, e aí o que sobra vai para o Ministério Infantil, para a compra de material, enfim. Essa visão, ela leva a isso. E essa visão, quando ela chega em casa, nos lares, ela leva pais a colocarem crianças na frente da televisão para distraí-las e impedir que elas estejam em conta. A segunda visão são crianças como instrumento. As crianças são vistas, essa é uma visão prática, as crianças são vistas como instrumento de chegar aos pais. Então, muitas vezes, por exemplo, eu já tive a oportunidade de ser professora na escola dominical de crianças cujos pais não iam à igreja. Então, se a visão da igreja é essa, eles poderiam querer usar as minhas aulas com essas crianças para, de alguma forma, fazer com que essas crianças fossem instrumentos de chegar até os pais, como se essas crianças não tivessem importância além dessa de instrumento. Quando isso vai para os lares, essa visão chega nos lares, ela chega no sentido de que alguns pais tentam realizar seus sonhos nos seus filhos, usam os filhos como instrumento de realização dos seus próprios sonhos, ou, no caso de divórcio, eles podem usar a criança como manipular a criança no sentido de ser um instrumento de atacar o cônjuge, enfim. Essa é uma visão totalmente errada também. Uma terceira visão são as crianças como o futuro. Essa visão é muito comum, é uma visão verdadeira, porque querendo, as crianças são o futuro. Em Deuteronômio 4, 40, Moisés diz, E guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos que te ordeno hoje para que te vá bem a ti e aos seus filhos depois de ti, e para que prolongues os dias na terra que o Senhor Deus te dá para todos sempre. E também em Deuteronômio 6, 1 e 2, ele diz, Estes, pois, são os mandamentos, estatutos e juízos que mandou o Senhor vosso Deus para ensinar-vos, para que cumprisseis na terra que passais a possuir, para que temas ao Senhor tem Deus e teu Deus, e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno a tu e teu filho, e o filho do teu filho, e todos os dias da sua vida, que seus dias sejam prolongados. Ou seja, a criança, ela é o futuro. Quando a gente passa os mandamentos do Senhor para as crianças, e as crianças passam para as crianças deles, e as crianças deles passam para as crianças das crianças deles, o cristianismo, o evangelho, ele vai se perpetuando pelas gerações. Então, as crianças, elas são o futuro, elas são um instrumento de levar o evangelho, mas a questão é que elas não são só isso. E elas não podem ser vistas como só isso. Então, ele diz que a quarta e última visão, e bíblica visão, e a visão que era a visão de Jesus, é as crianças como pessoas. E ele tem uma ilustração que eu achei muito boa. Quando a gente fecha os olhos, e a gente pensa na palavra pessoas, e tenta materializar essa palavra, dificilmente a gente vê crianças. Geralmente, a gente materializa na nossa cabeça adultos. Então, a gente pensa em pessoas, a gente pensa em adultos. Dificilmente a gente pensa em crianças também. Mas as crianças são pessoas. E Jesus disse, deixar ver a mim os pequeninos, não porque eles são o futuro, não porque eles incomodam, não porque eles são instrumentos, mas porque dos tais é o reino de Deus. Então, Jesus estava mostrando que as crianças precisavam dele agora. Que as crianças são pessoas agora. E pensando nisso, pensando nos meus estudos, no meu curso de pedagogia, a gente vê que a história da infância é uma história triste, porque é uma coisa cultural. Porque há muito tempo atrás, ou há não tão tempo atrás, as crianças eram vistas como pequenos adultos. Elas não eram vistas na essência do que elas são, como infância, como criança, na especificidade da infância. E Jesus reconheceu isso. Jesus, como Deus, como criador de todas as coisas, como entendedor da infância, melhor do que qualquer especialista, pedagogo, ele percebeu, ele entendeu, e quis mostrar isso para os outros, a importância da infância, a importância das crianças, como elas são. E a importância de se reconhecer, e de se cuidar da criança, na especificidade do que elas são agora. e como elas precisam de Deus hoje. Então, Jesus, ele mostra que elas têm valor no presente, que elas são importantes agora, que elas são mais importantes do que nós pensamos que elas são, do que nós temos feito elas. quando a gente vê as crianças nesse sentido, o ministério infantil, ele está a par a par ali com os outros ministérios, com os ministérios musicais, com os ministérios adultos, ministérios evangelísticos, o ministério infantil está ali no mesmo nível, porque as crianças são tão importantes quanto os adultos dentro da igreja. Então, essa é a visão de Jesus para o ministério infantil, Jesus mandou vir a eles, vir a ele, os pequeninos, porque eles são importantes, eles são pessoas, eles precisam de Jesus, eles precisam conhecer Jesus agora, eles precisam de conteúdo bíblico durante o culto infantil, e não de filmes, e não de brincadeiras e brincadeiras sem Bíblia, sem Jesus, sem Deus. As crianças precisam de Deus agora. E aí o Larry Fowler fala que quando ele era mais jovem, acho que ele começou o ministério infantil, quando ele tinha 13 anos, ele começou a trabalhar com o ministério infantil, e as pessoas falavam para ele, quando que você vai ter um ministério de verdade? Ou seja, me desprezando o ministério infantil, e ele diz que para ele é suficiente saber que para Jesus o ministério infantil é tão importante quanto qualquer outro ministério, e para nós, professores, isso tem que ser suficiente, saber que para Jesus o ministério infantil é tão importante quanto os outros ministérios, e eu acredito que as igrejas, pastores, liderança, infelizmente, algumas ainda não têm essa visão do ministério infantil de Jesus, essa visão que Jesus tinha. então a gente precisa recolocar o ministério infantil no lugar em que ele deve estar, na importância que ele deve ter. Eu espero que tenha ajudado vocês a compreender a importância das crianças, da infância, dentro da igreja, e eu acho que seria interessante continuar estudando esse livro com vocês em vídeos, para que a gente consiga ser edificada, abençoada, aprender uns com os outros. Então é isso, eu espero que tenha abençoado, por favor comente, eu gosto tanto de receber as respostas de vocês, de poder conversar com vocês, e aprender com vocês, e é isso, até o próximo vídeo, tchau!